Fala galera! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Alton Carlos. E eu sou o Luiz Alain. E este aqui é mais um vídeo. Dessa vez vamos trazer um top 5 séries que vão mexer com a sua cabeça, galerinha. Se você gosta de ficar pensando em teoria, essas coisas... Quando você assistir um filme, você fica pensando horas e horas com o que ia acontecer. Principalmente em filmes de ficção sentível, já há algum tempo, essas coisas... Você vai gostar bastante dessa série, que são 5 séries que fazem você pensar bastante. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Desde nós vamos para o vídeo! Galera, a primeira sugestão para nós aqui é se você gosta de um drama, mistério, investigações... E ficção científica, galera, a primeira série que vamos apresentar aqui é Orphan Breck. A sinopse é de uma mulher que presencia uma mulher idêntica, idêntica mesmo. Como se fosse uma gêmea dela se suicidando na frente dela. E ela acaba roubando a identidade dela ali, se passando por ela. Porque ela realmente era idêntica a ela. Porque essa mulher era rica, tinha um monte de dinheiro. E ela acaba se infiltrando ali naquela vida daquela mulher. E por questão financeira mesmo. Mas depois ela acaba se deparando com outras pessoas igual a ela. E mais pra frente, vamos descobrir... E para dar muito spoiler, né? Vamos descobrir várias coisas, né? Que faz por trás de cronagem, né? Venda de óculos, né? É uma coisa muito louca lá. De investigação e ficção científica lá. Se você gosta, né? Recomendo demais. Essa tem que ser em temporada, né? Tem um final perfeito pra quem gosta. A próxima série é do Sherlock. Exatamente, hein, Lara, né? Sherlock é um personagem muito conhecido, né? Da ficção aí, Lara, né? É um investigador muito famoso, né? É uma série bastante peculiar que... Se você assistir uma série antiga deste personagem, você vai saber que isso se passa antigamente. Mas a diferença é que essa série passa atualmente. Ele e seu parceiro investigam crimes. A próxima série, galera, né? É The Oi. The Oi é muito foda, né? Porque basicamente, né? O project da história, né? É uma garota cega, né? Que era cega ali na infância, né? Mas ela desaparece, né? Mas com sete anos depois, ela aparece, né? De novo, só com uma visão perfeita, galera. Ela consegue enxergar, né? E aí daí vem o mistério, né? Como ela conseguiu enxergar, né? E essa série envolve, né? Muitas palavras, né? É uma coisa muito louca, né? Só é muito difícil de explicar, porque sem dar spoiler, né? Mas é uma série perfeita, né? Visuais incríveis, né? Ela fica deslumbrada mesmo, que os vídeos aqui já apresentam, né? Então é muito louca essa série aí. Recomendo demais você assistir. A próxima série que nós vamos falar é Black Mirror. Black Mirror, galera, é uma série que realmente é feita pra você quebrar a cabeça, né? É uma série que realmente é um tema deste vídeo aqui, né? Que cada episódio, galera, tem uma trama específica, não tem ligação com outros episódios, não. Cada episódio é próprio. Você pode assistir qualquer episódio, né? Sem ser uma ordem, né? E dá pra dar certo. Porque é... Cada episódio tem um começo, um meio e um fim. E é muito incrível isso, né? Ele trabalha a ideia da tecnologia, né? Futurística, né? Que mexe muito com a humanidade ali, galera. E as propostas que eles traem, galera. É perfeito, galera. É realmente incrível. Cada episódio, a gente trabalha muito bem isso aí, né? A estrutura da tecnologia, né? De alterar a mente. Realmente, é uma coisa que tá... A gente assistindo, tá muito próximo da nossa realidade daqui a pouco de ser, né? E algumas coisas até já estão acontecendo, né? Que nós vivemos na nossa sociedade, né? É uma coisa que realmente é pra pensar mesmo nessa série. Eu recomendo demais. Cada episódio, né? Tem episódio que é mais longo, tem episódio que é mais curto, Mas cada episódio vale muito a pena, galera. É... 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 Tem cinco temporadas, né? Cada episódio... Cada temporada tem uns seis, cinco episódios por aí. Dark. Welcome to the darkness. I hope you find it... Enlightening. Galera, agora eu vou nos recomendar aqui, né? A série que é pra quem quer ficar doido, né? Em uma semana. Realmente, essa série aqui quebra todos os seus miólogos pra você pensar. Porque... Dark, né? É uma série, né? Muito louca de viagem temporal, né? Basicamente, ali vai se tratar de uma cidade, né? Que tá presa ali, tipo... Em um fluxo temporal muito louco ali, né? E tem... É... É uma coisa... Só de drama, né? Ali... É... Não tem muita... Negócio de ação, essas coisas não. Então é um drama e definição científica ali, pra quem gosta mesmo, né? E viagem no tempo ali, que mistura linhagens, famílias, né? Galera... É uma coisa muito louca, né? Recomendo demais. Não é... Querem dar muito spoiler, né? Realmente, né? É muito boa, né? E a série deu... Abordeu esse tema tão... Tão bem adaptado pra série, que tipo... Você não vai ficar cada vez mais confuso. Cada episódio que vai passando, você vai ficando mais confuso. Por causa, tipo... É... Viagem no tempo... E... Suspense misturado. Tipo... Você não sabe o que aconteceu, né? É... No presente ou no passado ou no futuro. Exatamente. É... Trabalho com essas reuniões temporais aí... E mistura. Cada temporada vai abrangendo mais possibilidades. Mas... Tem um defeito... De fecho ali, galera. Da série perfeita. Só tem três temporadas. Mas... É uma das melhores séries de ficção científica que eu já assisti na minha vida, galera. Então... Realmente... É muito boa essa série aí. Recomendo demais pra vocês assistirem dar. Então... Esse aí foi o top 5, né? Sérios que vai quebrar a cabeça, né? Se você gostou... Tem alguma série aqui pra recomendar aí nos comentários que você assiste ou você acha também que é muito louco, né? Que mexe muito com a cabeça da pessoa quando assiste, né? Deixa aí nos comentários. É isso aí. E esse é mais um vídeo universitário. Até a próxima, galera! Tchau, tchau!